Faço a rima boa mano, vamo fala de história Agora eu vou mandando, te destruo na memória Porque meu mano, eu falo, você tá na nóia Eu sou a Grécia e você perde, com certeza é a Troia Porque meu mano, agora eu chego no Bonfri Eu provo pra geral rimando que eu sou MC Porque meu mano, agora aqui eu tô a mil Eu sou a Kyriss, um cara a Troia, a que destruiu Tá ligado? Que aqui cê arrumou o problema Eu sou o cavalo de Troia que invadiu o seu sistema Comigo cê no meta, comigo cê na trinta Eu sou o vírus, mano, que chega, te aposenta Vai dar pau no CPU Porque cê nessa gás, a rima boa, tá ligado? A que você não faz é starter no boné Starter pra sua derrota, tá ligado? Que rimando eu não faço é chacota Quando eu faço a rima boa aqui no improvisado Agora eu vou falar na rima, você tá chapado Porque meu mano, agora se liga nessa levada Você falou que rima bem, mas rima que eu não vi nada Não viu nada, mas cheiro, eu vou mandar no proceder Eu posso não rimar tão bem, mas sou melhor do que você Não viu nada, mano, eu te mostro conteúdo Essas merda de rima que cê faz, eu uso de adubo Quando se liga, eu passo aqui pra você ver Você é CD virgem, eu sou o proceder Porque meu mano, agora eu faço no argumento Agora eu te provo que você não tem talento Não tenho talento, parceiro, eu chego na rima elevada Cê tá ligado, parceiro, você não é de nada Eu sou ETVT, porque a capacidade é maior Igual contra você, aqui eu sou o melhor Guardaram aí, primeiro round pra conta Biel terminou, Biel volta Da onde saiu? Na voz, vai que faz o vídeo, meu irmão Violentamente, espanquem-se Eu vou chegando fazendo free E a ideia boa persiste É smile, parceiro, mas depois daqui vai ser é triste Cê tá ligado, mano, que a ideia é boa Você não representa aqui, é nenhuma pessoa Falou de história, parceiro, mas cê não tem conteúdo A única história que, parceiro, é que você é o melhor adubo Que fertiliza a plateia, porque não tem ideia Eu faço a rima que é boa e chega e te incenera Mano, você é ruim sim, você é o pior Eu sou adubo, vem a árvore e cresce uma melhor Porque se liga, meu parceiro Esse é o Biel, eu vou te mandar pro céu Agora eu vou falar, aqui vou comentar Se liga no verso, meu mano, aqui é nóis que tá Porque você é bom, não é não, isso é fato É tela azul, no seu PZ dá erro, zero, quatro Se liga, mano, essas ideia me deixa puto Cê é um tipo de árvore que não produz nenhum fruto Cê entendeu, parceiro? Porque cê não gera ideia E essas rimas soam, eu te coloco na cratera Eu faço a rima boa Agora aqui eu tô fluindo Não sou fruto verdadeiro, eu sou o fruto divino Mas calma meu chegado, aqui sou raliado Agora eu vou falar, meu mano, tu tá chafado Cê tá ligado o verso, eu te faço uma proposta Cê é o futuro do Éden que fez o mundo virar uma bosta Que o diabo soou, que vida te proporcionou Infelizmente, rimando, eu não meto no carro Mano, agora aqui você vai passar vergonha Você sim é a serpeite, não Ele é a piranha, mas calma meu mano Agora eu aqui, tô improvisando E é isso, meu parceiro Tamo junto, só rimando